Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que está aqui nessa telinha agora me assistindo. É um prazer ter todos vocês aqui presentes em mais um episódio do Ponto de Inflexão. Antes de iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria logo de cara de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve agora porque o tema de hoje está pra lá de especial. E é o seguinte, impureza. Quantas pessoas você conhece que quando abrem a boca para saltar uma palavra, nunca soltam uma palavra de bênção. E sim, uma palavra de tristeza, de maldição, uma palavra que vai ferir o outro, ou que vai amaldiçoar o outro. E nós estamos acostumados a simplesmente ou rir, ou ficar calado, ou simplesmente nem responder a essas pessoas. Mas hoje eu tenho algo aqui muito importante para trazer sobre impureza para vocês que está em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz o seguinte. Jesus chamou outra vez a multidão e disse. Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, o que é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com essa comparação. E então Jesus lhe disse. Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca, aquilo que a gente ingere, que a gente come, não pode fazer a gente ficar impuro ou impura. Porque não vai para o coração, vai para o estômago. Depois sai do corpo. Com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser consumidos, podem ser ingeridos. Ou seja, o que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos. Que vem o adultério, que vem a mentira, que vem o pecado. Então, você que está me ouvindo agora, comece a entender que aquilo que você come, ou aquilo que você acha que vai te fazer mal, é só crença limitante ou crenças que inventaram para você. Porque tudo que você ingerir de bom coração, tudo que você se alimentar de bom coração, não vai te fazer mal. Claro que tudo em excesso faz mal. Então, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Agora, o que sai da sua boca, aquilo que você fala, aquilo que você coloca no ar, isso sim, pode fazer mal, não somente a você que está me assistindo, mas as pessoas que estão ao seu redor. Quantas mães, quantos pais já amaldiçoaram seus filhos com uma palavra? Porque estavam num momento de estresse, porque estavam num momento difícil, porque estavam tristes. E naquele momento de fragilidade, soltaram a palavra em que o seu coração estava cheio, sabe de que? Amargura, de remorso, de raiva. E disseram aquilo para aquela criança ou para aquele adolescente. E aquilo ficou enraizado na mente desse jovem, na mente daquela criança. E criou nela uma crença limitante, em que ela vai se achar inferior às outras pessoas. Ou quantas tragédias poderiam ser evitadas por uma palavra, por um pronunciamento. Numa briga de trânsito, numa briga em uma fila, em que a pessoa está cheia de raiva, cheia de amargura dentro do coração e resolve escolher uma pessoa para descontar tudo isso. E aí ela encontra, muitas vezes, outra pessoa que está pior que ela. E aí acabam acontecendo tragédias que vocês veem todos os dias nos jornais. Então se atente a uma coisa muito importante. Jesus, ele já trazia aqui na Bíblia há dezenas, centenas de anos atrás. Que é o seguinte, o povo está doente. As pessoas estão doentes emocionalmente. Elas estão doentes na alma. Elas não se conectam mais com o Espírito Santo de Deus. Elas não têm domínio próprio para resolver situações adversas. E quando eu falo isso, eu me incluo nisso, sabe por quê? Todos nós temos que nos tratar. Temos que estar vigilantes para não cairmos. Porque errar é humano. Agora, quando você sabe que você precisa se tratar, que você precisa se cuidar, que você precisa mudar, se arrepender, e você não muda, você está viciado naquele pecado. Você está simplesmente acomodado com aquilo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E não é assim que Jesus, que Deus, ele quer que sejamos, principalmente com o próximo. Então, nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser a luz que esse mundo precisa. E temos que ser diferentes. Sabe por quê? Quando Deus o chamou, nós éramos um. Mas depois que aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós somos nova criatura. E a nova criatura, ela não fica por aí falando mal do outro. Ela não fica com o coração, com raiva, com amargura, com ódio, destilando ódio por aí, através das palavras. Ou soltando piadinhas, soltando indiretas para outras pessoas. Sabe por quê? Deus, ele emana amor. Deus é compaixão. Deus é justiça. Mas ele não fica por aí. Imagine só, se Deus fosse soltar piadinhas indiretas para a gente, por todos os erros, por todas as falhas, por todos os pecados que a gente comete. E por que você que está me assistindo, se acha no direito e fica soltando piadinha para outra pessoa porque ela errou, porque ela falhou, porque ela pecou, ou porque ela estava num momento de fraqueza. Você tem que começar a se autoanalisar. E para você que entende de Bíblia, você sabe que Jesus, ele nos ensina. Tira primeiro a trave do teu olho, antes de olhar o pecado, o erro do teu irmão. Porque sempre que a gente aponta o erro do outro, é porque a gente está com o olhar encoberto do nosso próprio pecado. Porque Deus, em momento nenhum, ele nos ordena a julgar, a ser os juízes desse mundo aqui pelas falhas e os erros que os nossos irmãos cometem. Muito pelo contrário. Ele pergunta, quem aqui não tem pecado? Que atire a primeira pedra. E aí, eu queria que você refletisse agora. Será que eu, Mateus, eu não tenho nenhum pecado? Eu posso atirar a primeira pedra? Eu acredito que não. Sabe por quê? O próprio Jesus, sem pecado algum, não atirou a pedra naquela mulher adulta. Ele não atirou a pedra. E aqueles homens que estavam julgando aquela mulher, que queriam matar aquela mulher, que estavam cheios de ódio pelo erro que ela cometeu, eles se autoanalisaram e viram que eles não eram tão bonzinhos como eles achavam que eram. E por isso, não atiraram a primeira pedra. Então, a reflexão que eu trago para vocês hoje é essa. Não seja você o homem ou a mulher que vai atirar a primeira pedra, e sim a pessoa que vai falar de amor, falar de Cristo e amar o seu próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma semana próspera e abençoada. Tamo junto, generais!